Um mandado de prisão em busca e apreensão foi cumprido pela polícia civil em Bom Jesus do Galho. Segundo as informações, um homem de 32 anos, ele é suspeito de cometer crimes de ameaça e coação durante o processo. Os crimes eram cometidos por meio de mensagens enviadas por um aplicativo de mensagens de redes sociais. O delegado Sávio Moraes participou das diligências. Ele vai contar detalhes aqui. Põe ele pra falar, Jarão. A partir daí, de identificar essa suposta autoria, fomos até o local onde esse indivíduo trabalha, reside lá em Bom Jesus, e intimá-lo pra comparecer à delegacia e pra prestar esclarecimento. De imediato, ele se prontificou voluntariamente e espontaneamente a comparecer à delegacia, sendo que na ocasião ele assumiu a autoria deletiva, falou que era ele mesmo que estava enviando as mensagens, explicou o modo desoperante dele, como é que ele fazia. Na ocasião, ele teve o telefone celular apreendido, firmou o compromisso de não praticar mais o crime. Segundo ele, ele estava praticando o crime pra tentar afastar essa pessoa dele. Ele tinha um relacionamento de amizade com essa pessoa? Eram conhecidos, eles não eram amigos, eram conhecidos. Trocavam mensagens esporadicamente e a partir de certo momento ele começou a ameaçá-la, falando que ia prejudicar ela na cidade, que ia publicar notícias inverídicas dela, e também a ameaçar a família, falando que ia matar a filha, tanto que essa vítima chegou a mandar a filha embora da cidade. Então, ele assumiu o compromisso de não praticar mais o crime, formalizou a confissão, a oitiva, o procedimento estava pra ser encerrado já, com a autoria e materialidade deletiva já definidos, porém, horas depois dele sair da delegacia, ele voltou a delinquir. Por meio de outro número telefônico, que a gente tinha prendido o telefone dele, por meio de outro número telefônico, ele começou a mandar novamente mensagens de ameaça contra a vítima. Só que aí ele começou a coagi-la, a formalizar um termo de desinteresse da representação criminal que ela tinha formalizado na delegacia, que estava processando ele. Então, ele queria que a vítima comparecesse à delegacia e desistisse da investigação. Porque o crime de ameaça é um crime de ação penal condicionado à representação da vítima. Então, se ela chegasse na delegacia e falasse, eu não quero mais processar, a gente pararia com as investigações. Então, a partir daí, ele incorreu no crime de coação no curso do processo, que tem pena de 1 a 4 anos. A vítima compareceu novamente à delegacia, novamente forneceu os prints de mensagens e, a partir daí, nós representamos pela prisão pelo mandado de busca em desfavor dele, que tem 32 anos de idade e já possui antecedente criminal por tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado.